Danilo Gentili acaba com a raça de Leandro Karnal. Um vídeo mostra Leandro Banal comparando os 300 espartanos com os terroristas do 11 de setembro. Assista. Há um filme em cartaz favoroso que mostra o heroísmo de 300 espartanos. Eles foram lutar com um exército de um milhão, sem nenhuma chance de vitória, são brucutus anabolizados que vão enfrentar um exército superior, morrem todos e são heróis. Eles são kamikazes, heróis. Quando um islâmico se mata pelo que acredita, ele é um fanático. Ele é um fundamentalista. Por que o rei Leônidas de Esparta e seus 300 fanáticos são heróis? Tem estátua, filme e história em quadrinhos. E por que um islâmico, ao se lançar contra as torres, é um fanático que não pensa? Porque nós somos ocidentais. E toda a bobagem nossa é heróica, é épica, maravilhosa. E a do outro é pavorosa. Danilo publicou o seguinte texto no seu Twitter. Os 300 lutaram com coragem contra exércitos extremamente armados. Terroristas são covardes e matam civis desarmados. 300 defendiam seu país de invasão. Terrorista invade o país dos outros e mata inocentes. Filósofo faz filosofia. Estelionatário mente em prol de agendinha ideológica. Direita delirante.